Olá, gente! Bem-vindos ao meu canal! Meu nome é Rosane, eu nasci em Santa Catarina, numa cidade chamada Garuva, mas eu fui criada no litoral do Paraná, numa cidade que se chama Guaratuba. Entretanto, eu fui criada no interior de Guaratuba, numa localidade chamada Cubatão. Essa área, inclusive, já foi considerada uma das regiões de maior produção de banana no estado do Paraná. Olha que legal! Eu vou até compartilhar com vocês algumas informações sobre. Então, eu sou da Roça, gente. Olha só, fui criada na Roça. Mas, atualmente, eu tô morando na cidade natal onde eu nasci, que é Garuva. E estou aí tentando fazer novas coisas, porque na cidade é um pouco diferente, né, gente? A gente é da Roça, e aí a gente vem pra cidade e fica meio perdido. Mas vamos tentar fazer. Por que eu decidi criar um canal no YouTube? Na verdade, este canal já existe desde abril de 2015. Olha só, gente. Tem quase sete anos este canal aqui. E na época, eu cheguei a postar vídeos. Era como se fosse um vlog, mas era muito amador. Gente, amador. Pensa no vídeo amador. Sabe aquele vídeo que a pessoa treme, e aí ela vira o celular, ela vira a câmera, e aí você dá até labirintite na pessoa. Era tipo esse vídeo. Aí eu acabei excluindo, porque realmente estava muito amador demais. E desde lá, nunca mais eu postei, porque eu pensei comigo assim, não. Esse negócio não é pra mim. Esse negócio não é pra mim, é porque eu já vi que não era certo. Eu sempre tive vontade de postar de novo. Sempre quando eu fazia alguma coisa interessante, assim, que não é muito, mas sempre quando eu tinha uma coisa interessante, falava Nossa, que legal compartilhar isso aqui, é bacana. Pode ser que outras pessoas também tenham essa dúvida, também queiram ver sobre. E faltou coragem, faltou tempo, faltou dedicação, na verdade. Porque não é fácil gravar vídeo pro YouTube. Gente do céu, que negócio complicado. E eu não sei editar muito bem, mas é normal. A primeira coisa que você faz, geralmente, é os trancos e barrancos. Até você aperfeiçoando. Assim eu espero que fique mais próximo aí do aceitável, né? Eu decidi começar agora, no comecinho do ano, porque eu estou de férias. Então, aventuras novas, coisas novas, é legal a gente começar no mês de janeiro. Já vou aproveitar o embalo do ano novo. Eu sou formada em letras e atuo na área, né? Como professora de língua inglesa e de língua portuguesa. Tenho maior afinidade com a inglesa. Eu gosto mais de estudar. Adoro também estudar sobre a língua portuguesa. Eu acho legal estudar a nossa própria língua, o nosso próprio idioma. Porque a gente aprende muita coisa. E esse universo, né? De ser professora, de estar atuando na área. Eu acho legal compartilhar também. Porque tem cada pérola que a gente vive no dia a dia. Mas vamos lá. O que eu vou compartilhar aqui com vocês? Antes de mais nada, eu só queria falar um pouquinho, né? Sobre as coisas que eu gosto, sobre aquilo que eu vivo, pra poder compartilhar com vocês. Eu sou evangélica. Eu sou membro ativo da Assembleia de Deus. E isso me envolve muito no dia a dia, né? Tem coisas que eu faço realmente voltadas pra isso. De ir na igreja, de ensaiar, de estudar coisas da Bíblia, né? De dedicar, enfim, domingo pra ir pra igreja. Hoje eu gosto dessa área. E isso realmente rege em boa parte da vida. Inclusive, falando nesse meio, na descrição do canal eu coloquei até alguns detalhes de coisas que eu tenho vontade de fazer. E tem um quadro que eu quero começar aqui a fazer, pelo menos uma vez no mês. Que fala sobre temas da Bíblia, né? Que é o que a Bíblia diz. A gente tem um manual maravilhoso com a gente, que é a Bíblia Sagrada. E ela tem resposta pra tudo. Então vão ser temas escolhidos pra serem falados nesse vídeo e realmente tentar tirar. Afinal de contas, né? O que a Bíblia diz? Além dessa área, tem outras que eu gosto muito. Tem uma coisa que eu gosto bastante que é de moda. Inclusive, quem já deve ter visto o meu Instagram, já me acompanha, eu compartilho bastante esse mundo por lá porque é uma área que eu gosto, né? Inclusive, a minha família sabe que boa parte do meu salário fica nessa área. Outra coisa que eu gosto muito é de decoração. Eu adoro decoração, gente. Isso é uma coisa que surgiu em mim de uns quatro anos pra cá por conta de eu ter me mudado de cidade. Eu ter que começar a decorar uma casa. E aí eu procurei realmente coisas que remetessem a mim, logicamente. Mas além disso, eu procurei fazer algumas decorações. Então o DIY, né? Que vem uma expressão do inglês, do it yourself, que é faça você mesmo. Algumas decorações aqui de casa, é o mesmo que fiz. Então eu quero mostrar isso pra vocês também. Até já ganhei alguma grana, inclusive, com essas decorações. Então pode ser uma renda extra, de repente, né? Outra coisa que eu gosto muito é de receitas. Mas são receitas práticas, fáceis e rápidas. Porque, afinal de contas, a vida é corrida, né? Tipamente, a gente tem muita coisa pra fazer. É estilo Masterchef o negócio. É uma hora pra você fazer um prato, pra você fazer, né? Um prato bem feito, inclusive. Então eu gosto de receitas práticas. Vou tentar aí mostrar aí pra vocês algumas coisas. Não tem um lifestyle muito marcante, né? Como algumas meninas do YouTube, né? Do Instagram. Viajo é uma coisa que eu quase não faço. Infelizmente, mas adoro. Se eu pudesse, eu viajava, gente, todo mês, toda semana. Né? Nossa, ia ser maravilhoso. Mas não é uma coisa que faz tanta... Tanto parte da minha vida. Mas se um dia eu for viajar e, de repente, a gente compartilha aqui... Eu quero contar um pouquinho também pra vocês sobre a minha história. Eu tenho uma história bem intrigante, inclusive, com os estudos. E eu queria compartilhar com vocês em um momento propício, com certeza, futuramente. Porque é uma história que talvez possa aí incentivar alguém, né? Ter aí esse incentivo pra fazer coisas novas. Porque realmente é uma história bem intrigante. Quando eu conto, as pessoas nem acreditam. Mas eu quero contar e compartilhar com vocês. Tá bom? Acredito que seja isso, gente. Acredito que pra esta apresentação, pra esse recomeço aqui no YouTube, é isso que eu queria falar com vocês. Vou pedir aqui, encarecidamente, né? Pra vocês se inscreverem no canal. Encare no gostei, né? Se você gostou desse vídeo de apresentação. Comentem, caso você tenha aí já alguma coisa que você queira saber, né? Das coisas que eu mencionei. E quem já me conhece, já me acompanha, de repente. E quiser pedir algo relacionado aí à vida. Fique à vontade que este canal seja bênção na vida de alguém. Que, de repente, alguma coisa que eu fale aqui possa servir de incentivo pra você. Te traga motivação pra fazer alguma coisa com a sua vida. Porque é um presente de Deus. Então, que Deus te abençoe grandemente por estar aqui. E este canal, ele vai ser abençoado. E quem assistir esse canal também vai ser abençoado. Né? Já tô aqui profetizando aí. Que Deus te abençoe novamente. E eu espero vocês na próxima semana. A ideia é gravar vídeos toda semana. Pra que vocês tenham conteúdos aqui também. E que possam aí ser abençoados com este canal. Tá bom, gente? Um abraço. Um beijo grande. E até a próxima semana. Até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.